Você, quando criança, que elogios que você escutava quando você era criança? Tipo assim, nossa, Rafa, você é um menino tão... É, eu confesso que eu não escutava muitos elogios, eu escutava muito que eu era uma criança desengonçada. Nem aquele de pai e mãe. Porque é uma criança desengonçada pra não falar gay. Beleza, ó, uma criança desengonçada pra não falar gay, etc. As meninas, toda vez que vem um reforço positivo pra menina, é sempre de beleza. É sempre, caramba, essa daqui é a minha filha, que linda! Essa daqui é a minha prima, que princesinha, que bonita! Enquanto os meninos, quando eles são apresentados, nada deles é atribuído à aparência. Então é tipo assim, que menino esperto! Nossa, como você é corajoso, meu! Nossa, como você pula alto! Forte! Como você é forte! E, meu, e as meninas sempre ficam ali por trás da aparência do Bonita, do Princesinha, do Raririris. E pras crianças fora do padrão, pras meninas fora do padrão, é horrível, porque não tinha nenhum elogio, né? Exato! Não era bonito nem nada, era a criança! A criança! O pinralho aí, perdida! Mas é exatamente isso! E aí tu cresce sem saber o que tu é, assim, tu cresce num limbo, eu não sou bonita, eu não sou inteligente, eu não sou... Mas, Lucie, o que é bonito pra você? Saúde mental. Olha! Saúde mental pra distinguir, eu criar o meu padrão de beleza, assim. Porque, assim, vai existir, você vai ter outro padrão, você vai ter sua cabeça que é bonita, ela vai ter. Só que a questão é, os nossos gostos são muito construídos, então eu acho bonito saúde mental pra tentar ter um gosto que não é tão construído. exterior, essas palavras difíceis aí, esse negócio aí, mais interior, tá ligado? Até porque sem saúde mental, vai vir tudo e você vai ter imagens distorcidas de si no espelho o tempo inteiro. É autoconhecimento, assim, você saber o que que eu acho bonito, eu sou uma pessoa muito de fases, né? Então, eu preciso muito entender se eu tô seguindo um padrão, porque é inconsciente, isso tudo que você falou você não sabia, você soube agora, por muitos anos, com certeza de terapia, porque senão a gente não tá aqui, e aí você vai entendendo os seus processos. Então, assim, eu sou uma pessoa muito de fases. Tem dias que eu quero ficar careca, e tem dias que eu quero um cabelo até o pé. E eu fico, da onde tá vendo essa referência? É uma referência legal? Eu tô olhando pra Rihanna, tô vendo que ela é deusa, eu posso seguir? Que eu sou tão bonita quanto ela? Ou tá todo mundo fazendo? É a última moda, e a gente que trabalha com isso tá recebendo um monte de referência o tempo inteiro? Eu tô querendo fazer, porque tá todo mundo fazendo também. Sim. Porque, assim, quando eu fui emo, era isso, né? Eu tô sendo emo não porque eu gosto de ser emo, porque todo mundo era emo. Então, assim, aí eu tenho que ir lá, voltar pra terapia e falar assim, ajuda a ter saúde mental pra entender o que que tá acontecendo. E é um rolê, assim, tanto de roupa, quanto de cabelo, quanto de estilo. Aí hoje eu faço com a emo. Mas é o que a cultura pop constrói, né? É, total. Todos os filmes, a grande virada, o clímax, é sempre o makeover. É a menina podrinha, é o diário da princesa Annie Hathaway. É a Bete a Feia. É a Bete a Feia. Esse filme, menina. Annie Hathaway alisando o cabelo, tirando a monocelha e virando. Como a gente se identificou? Tirando o óculos. Eu acho que foi um filme de pessoa branca que eu mais me identifiquei na vida, assim. Porque era muito esse momento, assim, da pessoa descobrindo que existe maquiagem, alisar o cabelo. A gente descobre que é uma princesa. E é, e tipo assim, por que ela não era uma princesa antes, entendeu? É bem complicado, assim, tadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí